Alice Alice Como vocês chamam ela dentro de casa? Alice Nome da minha avó O que a Alice diz da sua coleção? Ela entrou aqui e falou assim I like it, I like it Normalmente ela falava assim Too old, too boring I like it, I like it Que isso gente? Porque isso aqui é um tecido escamado a mão Tem que escamar mais Um rapaz que faz escultura em madeira E aí eu conseguisse ele fazer isso pra mim É a primeira vez que ela disse pra você? É, eu não gozei Mas essa é porque eu me homenagei essa coleção de Alice Essa coleção é Alice, Felipe Veloso, Andréa Batista e Yasmin Steader Eu tenho orgulho da sua sobrinha Enorme Ela é nova que a gente mostra Até porque ela é muito autêntica Ela não se deslumbra com isso Aí eu estava na casa dela fazendo fitting com o Felipe Aí eu falei pra ela, onde é que você vai? Ela falou Eu vou andar Normal, vamos andar Eu falei, mas tem festa? Não Eu vou andar Alice, faz em português? Alice Uma pergunta pra Alice Alice Alice, como é que ia desfilar pra tua tia que nunca desfilou? Você não achou essa coleção a sua cara? A minha cara Não Porque você sempre falava que eu era muito careta Você sempre falava que eu era muito careta É, aí eu te dou Look old, look old, look old Eu pareço agora mais jovem? É jovem, mas quando eu tô velha eu ainda vou usar Isso aí Tipo entrevista com você Ela tá cansada Tá cansada É verdade Ela me fez ver a moda de uma maneira diferente É Porque a minha esperança, lógico Pra você você deu uma sujadinha assim Eu aprendei deles, né? Não, mas eu acho que você olha de uma maneira normal You don't care, não? Quebra e don't care Ah, obrigada Mas é, você é mais feliz A gente tá sempre preocupada aqui Que a pulaninha vai falar Eu sou sortuda, tem tia como você Meu irmão Ela não É um histórico Exatamente Qual é a peça de roupa que você mais gosta do seu guarda-roupa? Que você anda usando vestidinho preto ou assim? Isso, agora É É esse Estou falando de jornalismo mesmo Que as últimas fotos que eu vi É esse É esse Eu perguntei pra ela Eu pedi um branco pra você Um branco, short Short, jaqueta É muito legal, né? Ela loves leather Ela loves leather Você viaja com mala muito grande? Nunca Olha, essa é prática É O meu pai que me ensinou É Eu odeio ir pro aeroporto Toda fila E Carry on E aqui pro Rio, quantos biquinis você trouxe? Duas E ontem você fez um top less vantagem? Vixe Você viu? Que eu queria Que eu queria Rarar 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 Muito obrigado Ó, obrigado A CIDADE NO BRASIL